Fala galera, tudo bem com vocês? VW Amarok aqui na nossa loja, veículos chegam pra gente fazer iluminação farol baixo a gente trocou o nosso Zez Premium ASX 6000K, alta intensidade, chips, CSP, aquela linha de corte perfeita a gente vai mostrar aqui pra você intensidade de iluminação, mais linha de corte com a luz do dia, uma olhada bem intenso, esses são os Zez Premium ASX que você encontra aqui na RJR LEDs Automotivos o telefone tá na telinha, quer adquirir iluminação de qualidade, já sabe esta é a RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo